Meia Noite Moço passos na escada, vejo a porta abrir Um abajur cor de carne e um lençol azul Cortinas de seda, o seu corpo nu Menina, veneno, o mundo é pequeno Demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo, só dá você, só dá você, só dá você Seus olhos verdes no espelho, brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer, do princípio ao sim Sozinho no meu quarto eu acordo sem você Fico falando pras paredes até anoitecer Menina, veneno, você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto vem me entorpecer Me entorpecer, me entorpecer Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Menina, veneno, o mundo é pequeno Demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo, só dá você, só dá você, só dá você E a noite no meu quarto ela vai surgir Eu ouço passos na escada, eu vejo a porta abrir Você vem não sei de onde eu sei, vem me amar Eu nem sei qual o seu nome, mas nem preciso chamar Menina, veneno, você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto vem me entorpecer Me entorpecer, me entorpecer Yeah, 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 yeah Menina, veneno Menina, veneno Yeah, yeah Menina, veneno 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 Brilha no céu de novo uma estrela Soltando a luz que relui seu olhar Brilha no tempo um sonho perdido Que a gente só pensa em de novo encontrar Solto meu grito, seu nome ao vento E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Cheiro uma flor de cravo e canela Que fico curtindo da minha janela Teu corpo suave de hortelã Brilha no céu de novo uma estrela Soltando a luz que relui seu olhar Brilha no céu de novo um sonho perdido Que a gente só pensa em de novo encontrar Solto meu grito, seu nome ao vento E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Cheiro uma flor de cravo e canela E fico curtindo da minha janela Teu corpo suave de hortelã Solto meu grito, seu nome ao vento E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Cheiro uma flor de cravo e canela E fico curtindo da minha janela 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 Meu anjo azul Onde está você? Que saiu pra ir buscar Uma estrela que nunca mais voltou Cris, diz pra mim Onde se escondeu? Em que lua vai voltar? Em que sonho falte logo, anjo meu Não tenha medo Desse amor bonito Nosso amanhã Ah, meu beijo, anjo Não tenha nada de pecado Só tem gosto de maçã Não tenha medo Cris, diz pra mim Onde se escondeu Em que lua vai voltar? Em que sonho falte logo, anjo meu Não tenha medo 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 Desse amor bonito Cris, diz pra mim Onde se escondeu Onde se escondeu Onde se escondeu Eu te encontrar Pra conversar E te convencer Te confessar Quero só você Não esquecer Não esquecer Não esqueci Seu nome Seu rosto Sua voz Outro dia Eu te vi Numa tarde Tão veloz Você passou No circular Pela praia Do Lebron Corri atrás Tarde demais Perdi a condição De conversar De te convencer De te convencer De te convencer Quero só você Sei que isso não tem importância Pra você não faz sentido Mas a noite aumenta a distância Me perdi no teu caminho Me encontrei falando sozinho Sigo sempre sem destino Pra te encontrar Pra conversar Te convencer De te convencer De te convencer Quero só você A vida tem dessas coisas Olha só nós dois aqui Presos num elevador Uma noite sem dormir Zero hora no relógio Legal você está aqui E amanhã pela manhã A gente pode sair E conversar Se convencer Se confessar Quero só você Pra conversar Te convencer Te convencer Te confessar Te convencer Quero só você Eu 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 quero só você Toda paixão recomeça Quando no céu vejo brilhar Todos os astros se curvam no céu pra te olhar Um labirinto se abre pra gente passar Outra voar Meus olhos são largos, segredos a se desvendar Toda paixão recomeça Quando o sol vem nos queimar Todos os astros se curvam no céu Só pra te olhar Eu roubaria os anéis de Saturno Pra você usar Você é a estrela do céu Da terra e do ar Estrela do céu Vem me amar Vem me molhar Porque mesmo triste Tenho tanto amor pra te dar Estrela do céu Vem me amar Algas algas do mar Vem me molhar Porque mesmo triste Tenho tanto amor pra te dar Toda paixão recomeça Quando o sol Vem me amar Vem me amar Vem me molhar Porque mesmo triste Porque mesmo triste Tenho tanto amor pra te dar Vem me amar 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 Abre meus olhos O vento que vai, navega veloz O meu pensamento rodeia, desata e vagueia Vá de as manhãs, rio represa de tanta emoção Raio da luz de um luar Rio remanso da cor de um amor Deságua em meu coração Água de prata, abre meus olhos e traz Aquela luz que incendeia, clareia e desfaz Em toda estrela, lágrima, voz e canção A noite escreve o teu nome O vento que barre, navega veloz O meu pensamento rodeia, desata e vagueia Vá de as manhãs, rio represa de tanta emoção Raio da luz de um luar Rio remanso da cor de um amor Deságua em meu coração Oh... 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 Se inscreva no canal 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 E a vida 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 E a vida